Pai, ele é casturo não pai, ele é botuado Eu sei de passar uma pontinha aqui, se lembra? Sei, tem, lembra Aquele, aquele... O órgão, a represa tem em cima, quando o lado estava lá Pai, não, 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 não Tem uma estrada mais para baixo, aí ele mudou a estrada Eu sei Ah, não, ele é botuado, ele é tinta novo